Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados até o momento. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para crianças e canto hinos. Sou escritora espiritualista, escrevo poesias, mensagens para a alma, regidas pelo Espírito Santo. Vamos ler uma linda poesia? Que o céu da sua jornada, da sua estrada, seja branco e sereno, como é a sua alma para com Deus. Que no jardim, a sua flor, a das flores do jardim de Deus, se ilumine com grande prueza. Que seja grande a sua entrada para toda a eternidade, o resplendor da liberdade espiritual que contém dentro de cada um que procura pela espiritualidade sagrada.